Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje eu pergunto pra vocês, vocês aceitariam Rodrigo Caio no Palmeiras? É, rapaziada, a gente tem também Abel julgado pelo STJD, mas o que deu isso? Chefe da comissão de árbitros, fala sobre o pênalti em cima do Hendrick e muita gente pedindo o Rony fora. É isso, pra mim é o fim do mundo. Caio tá na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo meu irmão, então roda a vinheta. Salve, salve família, como vocês estão por cada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, a sua inscrição. Não deixe de assistir o vídeo até o final, aí você escolhe se quer ficar ou não. Mas eu trago as principais informações do Palmeiras. Um recado bem rápido da paróquia, rapaziada. Amanhã tem Palmeiras, então tem também a Connect Plus. Rapaziada, a Connect Plus você consegue assistir filmes, séries, jogos do Palmeiras. Você faz o teste na hora, quando clica no link aqui embaixo, num comentário fixado. Você consegue assistir pelo seu tablet, celular ou TV. É top demais. Não enche sua casa de fio, você consegue ir até o banheiro pelo celular e assistir, rapaziada. É bom demais, em qualquer lugar do mundo. Preço justo, então é aí embaixo, link no comentário, você encontra a Connect Plus. Fechou, rapaziada? Pessoal, vamos começar aqui, então, falando do STJD. Julgou o Abel pelo jogo entre Palmeiras e Cuiabá, onde o Abel foi expulso. E ali ele foi dizer, né? Que ele foi expulso porque ele xingou o quarto árbitro, xingou o juiz, reclamou de todo mundo, né? Falou uma... Isso é uma arbitragem de M. Ele falou assim. Só que, durante o julgamento, o Abel, então, aí a gente vê, né? Ele foi absolvido pelo STJD. Mas, rapaz, tem umas coisas que eu não entendo. O cara, ele foi expulso porque xingou o árbitro. Aí, quando ele é julgado, que tá na súmula isso, tá na súmula, xingou o árbitro, falou arbitragem de M. Aí, quando a gente vai ver a súmula lá, o árbitro colocou isso. Acontece o julgamento no STJD, ele é absolvido. Mas, peraí, ele é absolvido mesmo xingando? Então, xingar não tem problema. O Abel, ele já cumpriu uma suspensão. Então, aí ele teria que, se ele pegasse mais um jogo, né? Falasse, ah, então aí já cumpriu um, ganhou mais um. Só que não. Então, beleza. A suspensão que ele vai cumprir pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos é do último jogo. É, Abel, também curte, hein? Ficar fora de um joguinho. Então, aí a gente vê que não faz muito sentido o que eles colocam no STJD. Mas, tinha que trazer essa reflexão, rapaziada, na boa. Agora é o seguinte, o chefe da comissão de arbitragem da CBF, o Seneme, ele falou sobre o lance em cima do Wendrick. E ele disse que o árbitro acertou, que não foi pênalti. Ele disse que é um lance complicado, porque ali o Wendrick pisa no goleiro, encostou no goleiro é falta. Até aquelas coisas de sempre, né? A bola tá vindo, o jogador se posiciona, o goleiro monta em cima dele e não é pênalti. É isso. Bom, tinha que deixar aqui esse comentário dele, sabe? Porque é assim também. O juiz erra, aí o cara vai numa TV lá, coloca que vai analisar o lance. Diz que já deve ter analisado e reanalisado, analisado e reanalisado e reanalisado. Aí vem e me coloca esse papo de que não foi pênalti. O Wendrick pisou no goleiro, foi isso, foi aquilo. Gente, é um absurdo isso. Isso daí não pode continuar acontecendo. Senão o nosso futebol não vai melhorar nunca, rapaziada. Vai melhorar nunca. Terrível, terrível. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Rapaziada, agora o assunto é bem sério, é sobre o Rony. O Rony, ele tá numa seca de gols de 60 dias. Tudo bem que ele ficou praticamente 20 lesionado. O último gol dele foi dia 11 de março contra o São Bernardo. Queria dar uma olhada pra ter a informação certa. 11 de março contra o São Bernardo. E muita gente, eu tô vendo da torcida do Palmeiras, pedindo o Rony pra ficar no banco. Falando que além dele não estar fazendo o gol, ele não está jogando bem. Rapaziada, pedir Rony pra ficar no banco é muito pra mim. Aí já é demais, eu não aguento. Aí tem que ter muito saco, rapaziada. É muita treta, viu? Gente, o Rony pode ter diversos problemas, né? Como técnico, tudo isso que a gente sabe. Mas o Rony, ele é um cara que ele puxa contra-ataque. O Rony, ele recebe a bola, ele chega antes do goleiro. Tanto que na Libertadores, o golzinho lá que a gente fez de pênalti, foi lance do Veiga pro Rony. O Rony sofrendo pênalti na cara do gol, tá? Então, peraí. Eu canso de falar daquele time do São Paulo que os caras foram campeões mundiais sem centroavante. O Chulapa, ele só fazia parede. Ele só fazia pivô praticamente. Primeiramente, pro time inteiro de São Paulo, ir lá e fazer gol. Isso não quer dizer que a gente tem um atacante que precisa ser goleador. O Rony não precisa ser goleador, gente. O Rony não é goleador. O Rony é aquele cara que ele vai puxar a marcação. Ele vai abrir jogo pra Dudu. Vai abrir jogo pra Veiga. Vai abrir pra Zé Rafael. Vai abrir pra Gabriel Menino. Ele vai abrir espaço pra rapaziada. Se sobrar, ele vai fazer. Ele vai fazer. A gente tá acostumado com o Rony 100%. Aquele Rony do ano passado, fazer dois gols de bicicleta, não sei o que, não sei o que. Eu acho que não é o problema da seleção, porque o Rony aí, ele serviu a seleção e falar, ah, depois da seleção, aquela coisa, né? Gente, parem com isso. Não é porque o cara jogou uma partida na seleção que acabou o futebol dele. Isso não existe. A seleção, ela prejudica o jogador, principalmente quando é goleiro, que a gente já sofreu muito com isso e a gente vê que o Everton volta diferente, porque realmente, chega lá, é outro treino, não é o mesmo treino daqui. E a seleção, ela prejudica quando o jogador vai e é lesionado, né? Ou que nem no caso do Danilo. O Danilo, sim, teve um problema ali. O Danilo aí nem entrou. A expectativa dele foi diferente. Mas o Rony entrou, jogou e jogou bem contra a Marrocos. Quando foi pra seleção, fez aquela partida. Então, rapaziada, não tem essa, né? Vamos jogar a real. Isso daí não conta, tá? O problema do Rony é que ele voltou de lesão e ele tá se adaptando ainda, correndo. Cara, era pro cara voltar em 45 dias. O cara voltou em 15, 20 dias. Um braço quebrado. Então, gente, vai acontecer. O jogador, aí logo o Rony faz outro gol, gente. Pelo amor de Deus. Deve sair amanhã lá na Copa do Brasil. Pode ter certeza. Rapaziada, agora o nosso último assunto. Mas não deixa de ser tão importante. Pelo contrário, é um dos mais importantes. Eu fico monitorando sempre o mercado da bola, procurando jogadores que estão com contratos encerrando pra trazer essas possibilidades aqui pra gente, opções que a gente pode ter no mercado, principalmente jogador que atua aqui no Brasil, já que a nossa janela da FIFA, a transferência da FIFA, abre só em julho, 1 de julho. Então, a gente tem aí o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. O contrato dele encerra, quer dizer, o contrato dele encerra no final do ano, mas a partir de 1 de junho, ele já pode assinar um pré-contrato. Vamos lá. Rodrigo Caio, a gente sabe, é um bom zagueiro. Quando tá com o joelho em dia, né? Tem essa. Ele tá meio jogado de lado no Flamengo, porque passou por muitas lesões. Mas ele é um jogador que é novo. Vocês acham que se fizer um trabalho aí nesse joelho, um trabalho técnico dele, será que a gente não consegue recuperar e colocar ele aí, sendo que o zagueiro é um dos maiores problemas que a gente tem ali pro banco de reserva? Murilo lesionado, a gente só tem o Luan e o Gomes e o Michel. E o Michel, de 19 anos, também voltou do sub-20 lesionado. Então, praticamente, a gente não tem zagueiro. Quem tá fazendo essa função de zaga no banco hoje é o Jailson. É o Jailson. O Jailson e o Smith. Então, rapaziada, eu acho que, cara, se você fizer um pré-contrato com ele, um salário legal, 29 anos, putz, eu acho que agregaria, hein? Fora a bagagem que ele tem. Beleza? Rapaziada, não esquece de comentar aqui embaixo. Não se esqueça também, produtos originais licenciados é na Porcolândia, porcolândia1914.com.br. Cupom CAR tá na rede. O link vai tá abaixo da Connect Plus. Tem cupom de 10%. O membro do canal tem 15%. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra sempre. Então, FÁ-LHOU!